Música Bem vindos a mais do Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe Doutor Estranho, O Princípio e o Fim Ou Príncipe e Fim do Straczynski J.M. Straczynski Sam Barnes Brandon Peterson E Justin Ponsor Vamos iniciar em 6 partes Entre novembro de 2004 e julho de 2005 Que a Panini trouxe Agora nesse formato encadernado E eu comprei em uma dessas promoções Sempre nessas promoções para comprar esses encadernados mais caros E é uma história assim que foi publicada no meio dos anos 2000 Dentro daquele selo Marvel Knights Que era um selo que estava tentando dar mais liberdade para os autores Tanto para os personagens de linha como Demolidor O Punho de Ferro Acho que o Punho de Ferro não sei se ganhou Ganhou série naquela época Mas tinha o Justiceiro A Panini inclusive tinha As revistas mensais do Marvel Knights E era uma época interessante De uma liberdade maior E aí numa delas Teve algumas minisséries Aqui na introdução do texto Que foi feito pelo Rodrigo Oliveira Ele conta um pouco sobre esse momento Até retomando essa ideia Que a Marvel Na virada dos anos 90 para os anos 2000 Foi a falência E quase que perde tudo E estava se reencontrando Tinha algumas coisas muito boas O universo de mente é desse início Mas Acaba meio que patinando Foi o início dos filmes também Com a venda Ou pelo menos a concessão De alguns personagens Como os X-Men O Homem-Aranha Aí tem os filmes do Quarteto Fantástico O Motoqueiro Fantasma E vários outros Essa primeira fase De heróis Que vai dar origem Depois aos filmes Da Marvel mesmo Em 2008 Com o Homem de Ferro Em 2008 acho que o Homem de Ferro E o Hulk Bem Enfim Aqui a gente está nesse Período de reencontro E o Straczynski Ele Nos anos 2000 Ele é um autor Ele é Roteirista Inclusive de seriados Bastante interessantes Tipo o Babylon 5 Acho que um dos principais Nos anos 90 E ele Sempre foi Conhecido Por Trazer Experimentar Fazer experimentos Sair um pouco da caixinha Que a gente diz Com histórias um pouco diferentes E que chamam bastante atenção Ele tem Várias histórias No seu No seu catálogo Nos anos 2000 Eu acho que ele Aparece como um grande potencial De grandes autores Que a gente tem Só que O Straczynski Era aquele Era um tanto quanto problemático Ele tinha grandes ideias Mas Algumas Deturpavam muito O personagem E aí Ele Batia de frente Com os editores E abandonava No meio do caminho Isso aconteceu Com o Homem-Aranha Aconteceu com o Thor Aconteceu depois Com o Mulher Maravilha Superman Na DC Mais pro final 2010 2011 Então Os Straczynski Tem aquele grande problema Eu gosto dele Tem grandes fases Ou grandes inícios De fases De personagens Que depois foram abandonados E os outros autores Tiveram que se virar Para tentar Trazer um pouco de coesão Em Doutor Estranho Ele traz uma minissérie São seis partes Só Que até dá um Um prenúncio Um apontamento Para que isso podia continuar Numa Minissérie Mas não fez Numa Numa série mensal Mas não fez tanto sucesso E eu até entendo O porquê Vamos para ela Efetivamente A gente tem uma História de origem Do Doutor Estranho Ele é aquele médico Que É Extremamente arrogante Sofre um acidente Perde A capacidade A sua Grande habilidade Manual Como cirurgião E aí tem que se reencontrar A base Do Doutor Estranho Está aqui Do Stephen Strange Está aqui E ele vai desenvolver Para alguns outros lados Como Uma Uma bolsa Que ele recebe Lá para estudar Fazer essas Essas Tipo Meio que um estágio Mas que ele vai Para o Como a gente chama Para o Himalaia Para passar alguns meses Acho que são Nas últimas seis semanas É um mês e meio Lá no Himalaia E ajudando pessoas Aprendendo A ter uma Medicina mais humana Lá ele vai encontrar Conhecer um velhinho E vai ter uma primeira Conversa com esse velhinho Sobre O que fez Ele Escolher pela medicina Mas Bem O tempo vai passando E uma promessa Que ele tinha feito De retornar Para o Himalaia Para ajudar As pessoas Não se concretiza Ele Ele vai bem Ele é um dos melhores Alunos da escola De medicina Se desenvolve Começa a receber Convites Para ser Um grande médico Das estrelas E É o caminho Que ele acaba Tomando Perdendo Inclusive Pessoas E sempre Por trás Tem Ele é Acompanhado De um grande amigo Que ele tem E de algumas pessoas Que parecem nas sombras E a gente não sabe bem O que está acontecendo A história vai se desenvolver Ao longo dessas seis Edições Mostrando Abrindo mais As portas Do submundo Ele sofre acidente Vai atrás de cura Não encontra cura A raiva Toma conta O ódio Mas Como reverter a situação E o O Stephen Ele acaba se transformando Numa grande Num grande escolhido Ele é o escolhido Para Vigiar O portal Para o submundo E nessa Vigília Que ele tiver Que fazer Ele vai se transformar Num grande mago E blá 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 Mas para isso Ele tem que passar Por uma jornada E essa é a jornada Meio que a gente Começa A conhecer Com Seus perigos E as suas E a própria magia A fantasia Que toma conta Desse Cenário De um personagem Que sempre foi Extremamente pragmático Bem Tudo que eu estou falando Para não entrar em detalhes De algumas revelações Que possam acontecer Ou de como isso Se desenvolve É a história padrão Do Do Doutor Estranho Mas Não me convenceu Assim A história padrão Do Doutor Estranho Ok É legal Mas a gente está vendo Mais uma vez isso Agora com uma roupagem Meio genérica A medida que eu fui Passando as páginas Do Doutor Estranho Do Strazinski Eu fui Sentindo que eu estava lendo Uma história Genérica De super heróis Uma história genérica Do Doutor Estranho Com uma pegada Um pouco mais Pautada no drama E no horror Mas Mesmo esse drama E esse horror Eles não se aprofundavam tanto Ou eles eram superficiais E não conquistavam O personagem É Chatinho O Doutor Estranho Não é Um personagem agradável Nessa história O Strazinski Não consegue transformar ele Numa pessoa Que minimamente Você vai Querer torcer Para Para a vitória dele Ou mesmo Querer continuar lendo O que está acontecendo Existe também Um salto Da parte 4 Para a parte 5 Que parece que faltou Uma edição E ele Aceita Ser Essa grande promessa E ele começa a ser treinado Mas é um treinamento também Mega rápido Uma mescla De vilões Com o Barão Mordo E Dormammu Numa De uma forma O que que parece Vai A partir da edição número 5 A gente tem As 4 edições Se desenvolvendo Nesse drama Sobrenatural É Que vai pegando elementos Sobrenaturais Cada vez mais fortes Quando chega Na passagem do 4 Da edição 4 para 5 Parece que Realmente Falta edição Falta desenvolvimento As coisas começam a acontecer Muito rápido Os vilões Eles se apresentam De uma forma Muito rápida E muito poderosa Mas eles já não tem Como eles foram Despejados Na história Você não tem Esse pensamento Que eles são Tão mega fodões Como eles deveriam ser Então talvez Deveria ter 7 edições 8 edições Ou mais páginas Em cada edição O que daria Essa Melhoraria Essa sensação De De Distanciamento Ou de De salto Cronológico Que a gente tem Na história Enfim Doutor Estranho O Príncipe e o Fim É uma história Que no fim É um quadrinho Genérico Genérico demais Não convence O Strazinski Que ele pincela ideias Mais voltadas Para o horror Mas que Se transformou Quase num desses filmes Feitos para Televisão Ou agora Feitos para streaming Que É um baixo orçamento Mas o problema Não é nem o baixo orçamento Para mim Não impacta tanto O baixo orçamento De efeitos especiais É o baixo orçamento De um roteiro Extremamente raso E previsível E uma mescla De várias coisas Que você já viu Várias e várias vezes Enfim Doutor Estranho Príncipe e Fim Espero que vocês tenham gostado Eu quero saber de vocês O que vocês acham Dessa revista Se vocês já leram ou não Se eu não me engano Essa minissérie Ela foi publicada Naquela Marvel Max Mas comentem aqui Eu não tenho muita certeza De isso ter acontecido A primeira vez que eu leio Eu não lia A Marvel Max Mas eu sei que de lá Saíram muitas coisas boas Que agora estão sendo Republicadas Então comentem aqui A gente conversa Comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba pra seu Gaudio Lá no Instagram Onde falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon também Me ajuda a trazer Coisas novas A trazer mesmo coisas Que eu acabe não gostando Mas pelo menos Apresento pra vocês E a gente coloca Em discussão Como foi Doutor Estranho Conversando nos comentários Vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos